Ela quer saber se o senhor tá bem Eu tô bem, graças a Deus E ela quer saber se o senhor tá com muita vontade de ir pra casa Isso não precisa nem saber Não precisa nem perguntar, né, vô? Não O senhor tá muito feliz porque vai pra casa? Tão Ah, e o senhor vai almoçar aqui no hospital? O senhor vai almoçar em casa, vô? É Ela tá perguntando o que o senhor quer almoçar Pra tia Cassula fazer um almocinho bem gostoso Fala pro que o senhor quer almoçar Frango, frango assado Frango assado? É Tá bom então, eu vou falar pra tia Cassula fazer um frango assado pro senhor, tá bom? É